Mais um prego para o seu caixão E aí pessoal, tudo belezinha? Pessoal, eu tô aqui no RZF Fazia tempo que eu não entrava pra ver como que tá o jogo, né? Pra dar uma olhada E uma coisa que eu já vi de cara, que eu quero mostrar pra vocês Quero entrar nos meus amigos aqui, que ficaram aqui no jogo Né? Esse aqui é o clã? É o clã, meu Deus Os friends Ó, eu tenho vários moderadores, ex-moderadores, principalmente aqui na Amizade ainda, né? Eu quero mostrar pra vocês como, quando mudou pro RZF, como esse jogo decaiu Como saiu jogador bom, jogador que se empenhava no jogo Por exemplo, o Sargento Big aqui Vamos ver como que ele tá Esse aqui, ele foi moderador Ele tá há 3 dias só offline, tudo bem Esse aqui, ó, é um GM Era um cara da Rocketer Games Que é o Soul Harding Eu conversava com esse cara pelo Skype até Ó, o cara tá há 7 meses offline O cara tem 1 hora de tempo de batalha E era um dos caras que defendia, né? A mudança pro RZF Tá aí, ó A mudança Moderador Opus Vamos ver se é moda ainda Não, não é E 9 meses offline Christine Moderadora Era mulher Esta 11 dias Tá jogando pro jeito ainda Ó o Opala, que é meu amigo Não é moderador, não é nada Mas é amigão Quatro meses Esse cara jogava pra caramba o RZF2 Tá fora do ar também Opalão Smoke Moderador Quase de um ano offline Quatorze meses Meu Deus do céu Shark Meu amigo Chico Francisco 9 meses offline Saiu também Tá com a tag mod Mas ele não é mais mod, não Esse aqui, pessoal Dev Ronin Ele era um desenvolvedor Ele era um dev Esse cara aqui Quando ele entrou no RZ2 Os moderadores tinham um trabalho bom Até ele entrar Quando ele entrou Ele acabou com o jogo Começou com aquelas folias de Não poder mais falar diretamente Com os GMs Por mensagem Criou um formulário Que nem esse que vocês fazem agora Mas tipo Antigamente os moderadores Tinham Uma comunidade secreta deles Pra lançar tudo ali Ele retirou isso Não deixava de ter que conversar Com os GMs Tinha que mandar por mensagem Mensagem Do formulário Tinha um formulário específico Pra mandar mensagem pra eles O cara começou a mudar Um monte de coisa Mexeu naquelas armas Mexeu na mobilidade De muita arma Mexe fez um monte de coisa E foi um dos responsáveis Pela mudança pra RZF 7 meses offline Ainda por cima Mudou o nome Pra Canis Bellum Deve ter levado Um pé na bunda Shakura Amigo de Rank Né Todo mundo conhece Já curta Três meses Que eu pulo do Aldo Tá fora do ar Também três meses Que era do Rank Capone Era o moderador Que mais me ajudava Nós dois juntos Sempre tava Perseguindo os caras Esse tá jogando ainda Três dias offline Tá jogando ainda Ex-moderador Codex Vamos ver Um mês Fora Pelo jeito é mod Ainda porque tá usando A tag dos mods Mas tá um mês Fora do ar Sendo moderador E Locano Não Vamos ver Ode ser o primeiro Pra não ser Dá Também é moderador Ainda Mas também Um mês Fora do ar Um mês Pelo jeito é Tá usando a tag Não deixa usar Quando não é mais E Locano Não é mais Moderador Oito meses Fora Outro Surgeon Esse é americano Seis meses Não é mais Moderador Também Troupe Também É gente boa Esse tá jogando Pelo jeito ainda é mod Tá com tag de mod Dois dias fora Dois dias fora Para moderador Caso Donut Esse cara Era GM GM Tá vendo Que eu tava precisando Nem GM Sete dias Mas não é mais GM Deve ter levado Um pé na bunda Também GG Esse era mod Também Tá 19 horas Tá jogando bastante Tá cheio de coisa Aqui Agora tem esses negócios Aqui Que você consegue Né Remo Esse cara Era o melhor Moderador Do jogo Quando começou Esse negócio De moderador Era ele E o The Force E o cara Jogava pra caramba Era um baita No moderador Vamos ver Cinco meses Offline É Pra vocês ver Pessoal Como esse jogo Perdeu Perdeu muito Com a saída De vários O BlackBull É o Thales Deixa eu ver aqui Tá nove meses Você vê Esse jogo Decaiu pra caramba Viu Pessoal Nossa Uma coisa Que eu também Vi aqui Tem um tal De missões Até cliquei Aqui Você clica Nas missões Aqui Você ativa Se você completar O que está pedindo Aqui Por exemplo Entrar numa partida Na favela E matar dez Pessoas Você ganha 250 rocas E 250 XP Você vai ativando Aqui As missões Certo Você vai escolhendo Quanto é coisa Que eu vi Aqui A mudança Das arenas Deixa eu ver Aqui Se eu consigo Acho que não é Aqui Deixa eu ver Se ela Pula próxima Não é Faz tanto tempo Que eu não mexo Pessoal Aqui Olha Tá pano Aqui Vamos ver Aqui Não É Isso aqui Não sei o que que é Coisa nova Também Não sei o que que é Aqui No inventário Tá saindo umas armas Meio Que arma Que é as que Javelin É a cobra É igualzinha a cobra O que que mudou Nossa Bazuca Que isso tem aqui Ó Por exemplo Quero ver se eu acho Aqui um negócio Pra mostrar pra vocês Aqui As arenas Saiu uma arena nova Que era Sledge Nova não Ela é antiga Sledgehammer Só que lembro que antigamente Era quase igual a Frankfurt Tá não Tem S2 Em ela Agora em cheiro de neve Ela Fizeram uma frostbit Dentro desse mapa E ainda meteram um viadutão Aqui pelo jeito Porque ela tá aparecendo Ah não Aqui ó Em cheiro de neve O mapa Como frostbit Pra substituir o frostbit E usar o mapa Do sledgehammer É pessoal Não tem mais o que falar Armas novas Tem um monte Aqui Que eu tava olhando Aqui Tem um monte De arma nova Mas pô Ó Eles mudaram Muito a aparência De armas Aqui também É que nem Deixa eu ver O inventário Se eu consigo pegar Alguma Da loja Store Vamos ver aqui Ó Tem um monte De arma nova Aqui Que saiu Mas olha Essa comanda Gold Ainda do tempo Da Da Do EC2 São armas Que podem aparecer Aí ó Death Hunter Other Aparei pra você Provavelmente Né Deixa eu ver Aqui Eu vi que tem um monte Até isso Tá ruim Tem um monte De faca nova Também Vai ver Ó Preciso ver como Tá bem Devagar O negócio Não abre Muito devagar É pessoal Quem ainda tiver Acusado De ver Como que tá Reserfe Tá assim Eu joguei Uma partida Agora há pouco Tá um lag Do cão Não tem nem Como gravar a partida Tá muito ruim Então Fracasso Né Em resumindo Bem Um abraço Pra todos Aí E até o próximo vídeo